Em Parintins, a paixão pelos bois garantido e caprichoso pode ser notada em toda a ilha. O vermelho e o azul são as cores predominantes nas casas, nos enfeites e nas placas de publicidade. Na maioria das vezes é a mesma história. Se tem um barco vermelho, logo ao lado tem um azul. Se na parede tem um desenho azul, ao lado tem um vermelho. Tudo isso para agradar as duas torcidas que alimentam uma grande rivalidade. Mas de acordo com a universitária Cristiane Muniz, essa rivalidade já foi bem pior. Só para você ter uma ideia, a cidade é pintada para cá de vermelho e branco e para o lado de lá de azul e branco. Então ali, por exemplo, ali na frente da igreja, ali da catedral, ali havia um encontro entre os bois. E ali, tipo, o vermelho não passava para o lado de lá e nem um azul para o lado de cá. Porque tinha brigas mesmo, era uma rivalidade bem pior do que acontece hoje. Hoje acontece assim, mas já não é mais aquela coisa, aquela coisa mais severa mesmo do que acontecia antes. A rivalidade aumenta durante o período do Festival Folclórico da Ilha Tupinambarana. E mesmo depois da festa, continua pelo restante do ano. Obrigado.